Que a mão poderosa de Deus esteja sustentando sua vida. O Titanic da vida. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Provérbios 3, 5 a 7. Nem Deus afunda esse navio. Parece que foi a frase dita pelos construtores do Titanic. O maior navio do mundo na época. Mas na madrugada do dia 15 de abril de 1912. O grande transatlântico afundou depois de colidir com o iceberg. Ceifando mais de 1500 vidas. O mundo nunca esquecerá essa grande tragédia que já serviu para a produção de filmes milionários. Esse fato nos faz refletir o quanto a prepotência e o orgulho ofendem a Deus. Me lembro também do fato de que quando os Bittons estavam no auge do sucesso, eles declararam, somos mais famosos do que Jesus Cristo. Não tardou muito e veio a queda e a desgraça de um modo dramático e trágico. Deus não é vingativo, mas as pessoas colhem aquilo que plantam. As pessoas, na sua arrogância, viram as costas para Deus, achando que não precisam dele. Por isso, sua jornada é turbulenta. Seu caminho é escorregadio e o seu destino é desastroso. Aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra, caminham cambaleando pela vida. Por um tempo, a viagem parece muito boa e feliz. Mas quando vem a tempestade, o choque com os icebergs da vida, naufragam. O texto bíblico nos ensina que a presunção está em oposição à sabedoria. A sabedoria sempre anda de mãos dadas com a humildade. Precisamos temer ao Senhor. Só o temor ao Senhor nos livra de quedas e fracassos. Temer ao Senhor é respeitá-lo, reverenciá-lo e obedecê-lo. Todos nós somos passageiros do Titanic da vida. É possível que enfrentemos turbulência, tempestade e muitos obstáculos. Mas, se o Senhor Jesus for o nosso capitão, chegaremos seguros ao nosso destino. E jamais sofreremos o naufrágio eterno. Deixe Jesus ser o timoneiro da sua vida. Vamos orar? Senhor, queremos confiar a direção da nossa vida a Jesus. Queremos fazer uma viagem segura até a eternidade. Ajuda-nos a enfrentar as tempestades da vida, os problemas, as dificuldades. Ajuda-nos a vencê-los. Senhor, abençoa todos os nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.